E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pegou Um trem bom aqui E aí E aí É bruto demais É bruto demais É bruto demais Do barco justamente agora Pula, 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 pula Garoto Cara, esse é um dos maiores que eu já vi É muito, 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 muito grande Olha o tamanho Tá louco Cara, inacreditável Nossa, esse piranha já tem mais de 10kg Esse tem mais de 10kg Que coisa linda Cara Eu já vi piranha, era grande Mas este Bora pra margem Ai, 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 ai Ainda tem força, rapaz Chega Chega de brincadeira Bora pro seco Bora pro seco Ai, ai, ai Bora pro seco Nossa Olha o tamanho desse peixe Olha o tamanho Vamos ver se é o tamanho Pirandirá Vamos lá Nossa senhora Vamos ver se é o tamanho, meu amigo Olha isso Encostadinho lá 94 centímetros Saca O tamanho do bicho Vamos lá Pra água Pra água que você merece Descansa, filhão Descansa Tá quase querendo ir Vai conseguir, hein Vai-se embora Vai-se embora, pirandirá Vai-se embora, meu amigo Coisa linda Lindo, 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 lindo O que eu... O que, o que, o que, rapaz O que é isso? Nossa senhora, que porrada meu amigo, o que que é isso? Que coisa linda, que me matava o coração, rapaz, eu não tava esperando não. Primeiro peixe no falcão, rapaz tu tá gordo hein velho, que lindo 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 lindo. Tem ovo aqui despretensioso, calma calma calma, ainda me arrumando, aprendendo a mexer no bicho aqui. Fica vem garotão, calma calma, escapou, mas tá bom, tá bonito demais. Tchau. 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 Tchau.